Tu reinas no trono do céu A criação se prostra aos teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos te adoram aos teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu dou Tu és um fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és meu Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó santo Deus, fico maravilhoso Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sou do meu amado Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Ou o vaso de alabastro Ó santo Deus, quebra o vaso de alabastro Eu sou do meu amado Eu sou do meu amad Amém.